E aí, Trip na Neves? Tô aqui no 2 mil metros, hoje não tem vento. Quinta-feira, 8 de outubro, primavera. Três dias pra fechar o serro. E 10 horas da manhã não tem ninguém, tô dando uma bandinha aqui. Tô no 2 mil metros, ali é o serro Teta, que tá 2 mil e 100 metros. Vou fazer um camininho aqui da sija nova, pra mostrar um pouquinho pra vocês, pra dar uma bandinha no serro. Espero que eu não caia, porque eu não tenho GoPro e nem o pau de selfie do Guto. Então vamos tentar ir na manhã. Tchau. Tchau. Aqui a gente pide a pista um pouquinho. Desce uma pra lá, passa no Snow Kite, e aqui tem uma outra descidinha. E aqui no meio dá pra pegar uma nevezinha virgem, eu vou tentar pegar aqui. Tchau. 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 Tchau.